Olá, meu nome é Elis, eu sou da Imobiliária Salles e Empreendimentos e hoje vou apresentar o nosso parceiro de Ituperva, da Araújo Moraes. Olá, meu nome é Luciano Moraes, sou proprietário e engenheiro responsável da Araújo Moraes Engenharia e Arquitetura. A Araújo Moraes hoje é uma empresa que está situada na cidade de Ituperva, onde a gente atende não só Ituperva, mas com a região toda, em Edo, Marilha, Jundiaí. Nossa empresa é uma empresa especializada em projetos e construções residenciais de médio e alto padrão. Com relação aos projetos que a empresa executa hoje, buscamos sempre aliar a estética, não deixando de lado a economia e na parte das obras, a gente faz gerenciamento técnico e administrativo das mesmas. Temos hoje uma estrutura completa para dar total tranquilidade aos nossos clientes. estamos no mercado há mais de 9 anos, com mais de 150 clientes atendidos. E a nossa parceria com a Sales, temos aí uma parceria de mais de 3 anos também, onde já tem gerado vários fluxos dessa parceria e vários clientes atendidos. Bom, se você está pensando em comprar ou construir, entre em contato conosco, teremos prazer em atendê-lo. Tchau. Tchau.